Oi, guys! Essa é a nossa primeira aula do tema 2 do caderno do aluno do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa primeira aula do tema 2, nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 1. Atividade 1 diz o seguinte. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4,00. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, antes da gente começar a fazer isso aqui, a gente vai fazer então a explicação sobre funções, que é o nosso tema 2. Então, vem aqui comigo. Então, essa primeira... Na verdade, hoje eu fiz uma explicação antes de funções lá na aula 3 do tema 1. Então, eu fiz uma introdução de funções, certo? Na aula 3 do tema 1. Então, eu recomendo fortemente que você assista essa aula aí. Porque agora a gente não vai voltar tudo aquilo. Como eu já fiz uma introdução lá, eu vou só completar essa introdução com esse conteúdo agora de funções. Então, vamos lá. Então, função. Função de primeiro grau. Então, a gente vai ver o tema as funções e a gente vai começar pela função de primeiro grau. Então, a estrutura básica de uma função de primeiro grau é f de x igual a x mais b. Em que esse x aqui é a variável, certo? É a variável de entrada. Então, uma função tem um valor de entrada, processamento, valor de saída. Isso fica muito bem explicado na aula 3, lá do tema 1. Então, recomendo que você assista. E aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho um a e um b. Esse a é o que a gente chama de coeficiente angular, certo? E ele determina o ângulo. Ele consegue, através desse coeficiente angular, consegue determinar o ângulo de inclinação da... O ângulo de inclinação da... Da curva gerada por essa função. Essa curva gerada pela função de primeiro grau é uma reta, certo? Então, como eu falei, na aula 3 eu faço a introdução e ainda falo sobre isso. Que, pelo senso comum, você imagina que uma reta é tudo que não é curva. Mas, na verdade, pelo ponto de vista geométrico, a função gera uma curva. E os infinitos pontos que formam essa curva, no caso da função de primeiro grau, recebem o nome de reta. E aqui eu tenho o b. O b representa o coeficiente linear. O que significa isso? O b vai determinar onde ele vai tocar no y. Então, o coeficiente linear determina onde ele toca no y. Já o coeficiente angular determina o ângulo de inclinação da curva, certo? Que, nesse caso, está a função de primeiro grau é uma reta. Então, aqui eu tenho alguns gráficos aqui. Então, vamos ver esses gráficos. Então, primeiro, quando a função gera uma curva que sai da origem do sistema, ela sai daqui. Aqui é a coordenada 0, 0. Então, é 0 em x, 0 em y. Então, quando ela sai daqui, a estrutura continua a mesma. A x mais b, só que quando ela sai daqui, esse b aqui vale 0. Como esse b aqui vale 0, eu fico, então, com a função apenas como f de x igual a a vezes x. Esse y aqui é o nome da função. Então, f de x ou y é a mesma coisa. Na maioria das vezes, ou você vai ver f de x ou você vai ver y. Nesse caso, eu vou usar y aqui para facilitar a nossa vida, o nosso entendimento. Então, y igual a a vezes x. O que significa? Que esse x que está multiplicando o a, ele pode vir para cá, para o outro lado, dividindo. Então, ele está aqui multiplicando, vem para cá, o que é dividindo. Então, fica y dividido por x igual a a. O que significa, então, que o coeficiente angular, quando esse b vale 0, ele é definido através de quê? Do y dividido pelo x. Então, toda vez que você tiver o b valendo 0, você vai ter o gráfico, a reta da função saindo o quê? Da origem, certo? Aqui a gente vai ter um segundo gráfico, porque ele diz o seguinte. Toda vez em que ela passa acima da origem, ela está passando acima da origem, a origem é aqui, certo? A coordenada de 0, 0 é aqui, mas ele está passando aonde? Ele está passando aqui em cima. Então, toda vez que ele estiver passando acima da origem, esse b aqui é um número maior que 0. Então, nesse caso, f de x é igual a x mais b, e esse b é maior que 0. Se b é igual a 0, passa na origem. Se b é maior que 0, ele passa acima da origem, certo? Já essa outra aqui, ela diz o seguinte. Ela passa abaixo da origem, ó. Passando abaixo da origem. Vou até fazer de uma outra cor, fazer aqui de um verde, para você visualizar melhor. Então, ela passa abaixo da origem. O que significa? Significa que esse b aqui é menor que 0. Como esse b é menor que 0, a curva gerada por essa função aqui, ela passa aqui abaixo da origem. Então, novamente, vamos recapitular isso aqui, ó. Se ela é maior, se ela é igual a 0, melhor dizendo, se ela é igual a 0, então ela passa aqui, pela origem. Se ela é maior do que 0, então ela passa acima da origem. E se ela é menor que 0, se o b é menor que 0, ele passa abaixo da origem. Agora, vamos aqui analisar o coeficiente angular. Então, a gente viu o coeficiente linear, que é o b, então ele determina onde ele toca no y. Quando o b é 0, ele toca na origem, ele passa pelo 0, 0. Quando o b é maior que 0, ele toca no y, acima da origem. E quando o b é menor que 0, ele toca abaixo da origem. Então, o b é negativo. Já o coeficiente angular, ele diz o seguinte, se o coeficiente angular é maior que 0, a função é crescente. Então, ela cresce assim. Por quê? Porque quanto maior o valor de x, maior vai ser o valor de y. Então, ela é uma função crescente. Já quando o coeficiente angular é menor que 0, a função é uma função decrescente. Porque você aumenta o valor de x, e o valor de y vai diminuindo. O x está aumentando, e o y está diminuindo. quando ele está ficando cada vez menor. Então, para que você memorize bem, isso precisa estar bem claro na sua mente. A estrutura de uma função do primeiro grau é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Pode ser f de x ou y. E que o a representa o coeficiente angular, e o b representa o coeficiente linear. O a diz, está relacionado com o ângulo. A gente consegue, então, determinar o ângulo da inclinação da curva, que nesse caso é uma reta, já que é uma função de primeiro grau. E o b determina onde ele vai tocar no y. Se o b for igual a zero, ele passa no y, no zero, zero. Ele passa pela origem. Se o b é maior que zero, ele toca no y acima da origem. E se o b é menor que zero, ele toca no y abaixo da origem. Se o a é maior que zero, o coeficiente angular, então ele é um número, ele é uma função que é crescente. E se o a é menor que zero, ele é uma função decrescente. Bem, agora a gente já consegue resolver, então, essa questão. Então, ele pede a gente completar a tabela e ele diz que a passagem de uma cidação, fala, é 4 reais. Então, ele está dizendo o seguinte, se uma passagem é 4 reais, então, duas vai ser quanto? Vai ser o quê? Oito. Então, vou colocar aqui oito. Se uma passagem é 4, 5 vai ser quanto? Vai ser 20. Então, perceba o nosso padrão. A gente está pegando o quê? A gente está pegando o número de passagens, coloca aqui o número de P de passagens, multiplicando por 4, e isso está sendo o quê? Vou chamar de VP, o valor pago. Então, se eu tenho uma passagem, então, o número de passagem é 1. 4 vezes 1, 4. Se o número de passagem é 2, 4 vezes 2, 8. Então, o valor pago é 8 reais. Se o número de passagem é 5, então, 5 vezes 4, 20. Então, o valor pago é 20 reais. Se o número de passagem é 8, então, é 8 vezes 4. Isso vai ser igual a 32. Então, ele está dizendo o seguinte, quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Então, a gente já sabe o algoritmo, a gente já sabe qual é a ferramenta que a gente vai utilizar. Vai ser, então, 4, que é o valor da passagem, vezes o número de passagens que eu quero. Isso vai ser o valor que eu vou pagar, 28. Então, 4 vezes 7, 28. Então, uma pessoa pagaria 28 reais por 7 passagens. Já aqui, eu ia o seguinte, quantas passagens podem ser compradas com o valor de 60 reais? Então, aqui eu já vou fazer diferente. É o que a gente sabe? A gente sabe que o número de passagens, certo? Que agora eu não sei quanto é, eu vou chamar de X, vezes 4, é igual ao valor pago, que nesse caso é 60. Então, o que eu vou fazer? 4 está multiplicando o X, ele passa a ver para lá dividindo. Então, fica 60 dividido por 4. E quanto é 60 dividido por 4? Se você pegar 60 dividido por 4, você vai achar 15. 4 vezes 5, 20, 0. Vai 2. 4 vezes 1, 4, 2, 6. Então, uma pessoa com 60 reais, ela compra 15 passagens, certo? Já aqui, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, podemos considerar que o preço pago pelas passagens varia em função da quantidade de criada. A gente já viu isso, né? Foi logo a primeira explicação que eu fiz. Em que eu tenho aqui, diz para mim qual é o número de passagens e eu te digo qual é o valor que você vai pagar. Então, aqui é uma função. Que função é essa? Diz para mim o número de passagens e eu te digo qual é o valor que você vai pagar. Então, valor de entrada, número de passagem. Então, eu vou atribuir aqui, vou chamar isso aqui de X, como a gente já está acostumado, o valor de entrada é chamado de X e o valor de saída é chamado de Y. Então, valor de entrada é X, valor de saída é Y. Diz para mim qual é o número de passagens e eu te digo qual é o valor que vai ser pago, certo? Então, ele diz aqui blá, 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 blá. Então, vamos lá. Determine, então, o valor de K e escreva a expressão. A gente viu anteriormente que toda vez que você tem uma função em que ela é dada desse jeito, F de X igual a V de X, esse A aqui a gente também pode chamar de K, certo? A gente viu isso nas leis anteriores que a gente atribuía isso daqui com o valor K lá de proporcionalidade, certo? Então, a gente pode chamar a constante, esse A aqui de constante de proporcionalidade, chamar de K como a gente viu anteriormente. A gente já viu isso antes. Só arrumar isso aqui, fazer um pouco mais bonitinho. E esse X, pronto. O que ele quer, então? Determine o valor de K e escreva a expressão algébrica que representa. Pronto, a gente já fez isso. A gente já fez isso aqui, logo no início. Quando a gente fez isso aqui, número de passagens vezes 4 igual a valor pago. Se a gente observar bem, esse 4 aqui é a nossa constante. Esse 4 aqui é o nosso K. porque se você pegar o valor pago pela passagem e dividir pelo número de passagem, você vai achar exatamente 4. Perceba que seria, então, o nosso X, que é o nosso valor de entrada, e aqui seria o nosso Y. Isso daqui seria o nosso Y. Então, olha só. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 5, 4. E 32 dividido por 8, 4. Então, o que acontece? A expressão aqui seria o seguinte. Então, 4 vezes X é igual a Y em que esse 4 aqui, esse 4 é igual a Y dividido por X. Esse aqui é o nosso constante, é o nosso K. O que significa, então, que o nosso constante vale 4, o nosso K vale 4, e que ele diz o seguinte, considerando N número de passagem. Então, aqui seria o número de passagem, o valor de entrada, que é o nosso X, e o valor pago seria o nosso valor de saída, que seria o Y. Então, fazendo como ele quer, utilizando as letras que ele quer, seria 4 vezes N igual a V. E, por fim, a gente teria, então, o seguinte, desenvolver a letra D, que é construir um plano cartesiano, certo? E esboche o gráfico da função. Então, a gente vai construir isso daqui, vamos construir aqui, aqui dá para fazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer um negócio bem simples, a gente não vai alongar muito para ela não ficar muito comprida. então, vamos fazer algo relativamente simples, só para você poder entender a ideia. Quem sabe? Aqui é o nosso N, que é o número de passagens, e aqui é o nosso V, que é o valor pago. Então, quando X é 1, quando a passagem é 1, o valor pago é 4. Quando o número de passagens é 2, o valor pago é 8. A gente já dá para construir um gráfico mais ou menos só com esses valores aqui. Então, vamos fazer aqui um tracejado, só para a gente poder fazer um negócio um pouco melhor. E vamos traçar a nossa curva aqui, que no caso é uma reta, certo? porque é uma função de primeiro grau. Então, a curva que representa nesse gráfico aqui é a função, ela está representada pela função, ele chamou de V, então V, que é o valor pago, é igual a 4 vezes N, que é a quantidade de passagens. então se você ficou com alguma dúvida posta nos comentários, por hoje eu fico por aqui e foi.